Oi, 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 tá aí, abriu a porta, ó, abriu a porta, ó, é, show papai, tamo junto e misturado, vai pra onde? Vai pra onde? E o que é que aquele rapaz tem? Eita, rapaz, que é tudo que diz Dom Antônio? Entendeu o que eu vou correr, hein, mano? É, lá no Marrom, promoção de banana lá no Rei das Bananas, no Marrom, tem preço e qualidade o homem, o homem tem preço e qualidade, aí os mototaxi marrom, o Rei das Bananas do bairro Cruzeiro, abastecendo Maranhão, bairro das Flores e Cruzeiro, tamo junto e misturado, é, é, show de bola, e aí Xananzinha, ó, os vamos pra trabalhar, gente, em uma semana os vamos pra montar a casa todinha, ó, pedreiro pra trabalhar de moral, esse é o cara, bota quente, Xanana, é, show, tamo junto e misturado, papai, é sucesso.